Aqui vai o abraço do Grupo Rodeio Aos laçadores, domadores, ginetes e narradores de rodeios Bravos homens que fazem alegria de nossas festas campeiras Porque é de acabando na verdade Vim pra um mundo, sou da vida Desvenda, sorta coixando, corcoviar, é minha vida Não me assusta, teu bufido, escarpando na mangueira Parido, chucro de berço, beirando um rio de fronteira Me largaram, corcoviando, nas mãos da velha parteira Sorta, cavalo, Grupo Rodeio Tá começando a festa de rodeio, é o chão Tá me deixando o pé Água, poeira, troqueada, cavalo Dos ventanas que tomem Sina, busca, na força da lida Nuestra... Nuestra...